Começa agora o programa Edinho Prefeito. Hoje, uma homenagem aos trabalhadores da saúde, especialmente aos médicos, que amanhã comemoram o seu dia. Amanhã é o dia do médico, dia de reconhecer o valor dos profissionais que garantem o direito à saúde para a nossa população. Então, dia de olhar para quem está de verdade na linha de frente combatendo a pandemia do Covid-19. Hoje, vocês vão ter a oportunidade de conhecer como é trabalhar na saúde sob a liderança do Prefeito Edinho. Em Araraquara, hoje, o sistema de saúde funciona. Acabamos com a falta de medicamentos nas unidades básicas e o atendimento nas nossas UPAs é feito de forma digna. Estamos enfrentando uma pandemia com muito trabalho. Somos referência para o Brasil e para o mundo. Tudo isso se deve à dedicação e ao trabalho dos nossos funcionários da saúde. Quero aqui fazer o meu reconhecimento, demonstrar a minha gratidão pela qualidade do atendimento ao nosso povo. O Edinho proporcionou um aumento muito grande de testes que possibilitassem o diagnóstico de Covid-19. Então, isso foi um grande diferencial, além de toda a estrutura montada, para que pudéssemos receber uma posição de destaque no combate a esta pandemia. E o Edinho chega, eu aceito o convite de braços abertos, porque realmente é o que eu gosto. É a ideologia que eu compactuo. E assim, tem a Eliana Unaim. A Eliana Unaim nada mais é do que uma das criadoras da filosofia do SUS. Ela conhece professores meus da Unicamp, Dr. Gastão, Dr. Emerson Merri, pessoas que criaram o SUS, que simplesmente, me arrepia falar isso, é o Sistema Único de Saúde e é o único sistema de saúde funcionante dessa forma em todo o mundo. Haja visto o que aconteceu na pandemia. Então, estar ao lado de Edinho e de Eliana Unaim é estar ao lado, e eu me emociono de novo quando eu falo isso, porque eu, de fato, estou na linha de frente. Quando eu vou nos bairros mais humildes, quando eu vejo gente, eu sei o que é alguém na ambulância com falta de ar por conta de uma pandemia, de um Covid, que muitos desmereceram. Eu sei o que é entubar um paciente, ou ver um paciente agonizar por oxigênio. Coloca a mão no seu nariz uns 15 segundos e veja o quanto isso é difícil. Então, é essa linha de frente que o Edinho está ali. A administração do Edinho está ali. E é isso que eu acho fundamental. Meu muito obrigado a todos os trabalhadores e trabalhadoras da saúde. No Dia do Médico, o meu agradecimento especial aos profissionais da medicina. Obrigado por vocês estarem construindo uma saúde de qualidade em Araraquara. Sei que fizemos muito, mas sei que podemos fazer muito mais. Para isso, eu preciso do seu apoio, eu preciso do seu voto, para que possamos construir, a cada dia, uma Araraquara cada vez melhor. Coligação Cuidando de Araraquara. PT, PSD, Solidariedade, PSC, PP, PL e PCdoB.